Sabe quando você fala algo e a outra pessoa entende tudo errado? É frustrante, não é? Aí você pensa, poxa, mas eu expliquei tudo tão bem. Será? Muitas vezes o desafio está na maneira como a gente emite a mensagem. Eu quero conversar com você sobre isso. Vamos entender o papel vital do emissor na comunicação e como você pode ser um bom emissor. Você vai descobrir nesse vídeo como pequenos ajustes na forma de se comunicar podem fazer uma grande diferença. Olá, querida pessoa. Eu sou a Eliane e criei esta série de vídeos sobre os elementos da comunicação. A ideia é explicar a fundo cada um dos elementos para você entender desde o básico. Então, se te interessa, acompanha aí os próximos vídeos e dá uma olhadinha na playlist completa aqui na descrição desse vídeo. Para começar, vamos falar sobre o emissor. Se você já teve dificuldade em passar uma mensagem ou sentiu que não estava sendo muito bem compreendido, esse vídeo é para você. E também vale para quem está estudando para alguma prova ou até para o Enem. Eu vou explicar o que um emissor faz, os desafios que ele enfrenta e qual é o papel dele como um dos principais elementos da comunicação. Também tem algumas dicas práticas para melhorar suas habilidades de comunicação aqui. Então, vem comigo. Partindo do início, o que é um emissor? Basicamente, é onde começa a comunicação. O emissor pode ser você, pode ser uma empresa, pode ser até uma inteligência artificial. Ou seja, é qualquer um que esteja passando uma mensagem. É quem está falando, escrevendo, ou cantando, ou dançando. Mas, ó, ser um bom emissor é mais do que falar ou escrever. Tem a ver com escolher bem as palavras, pensar direitinho e entender quem está te ouvindo ou quem está lendo o que você escreveu. Por exemplo, um professor que deixa um conceito que é bem complexo, fácil de entender, manda muito bem como emissor. Ele adapta a mensagem para ser bem digerida pelos alunos. E existem vários tipos de emissores. Cada um tem o seu jeito de se comunicar e até as suas regras. Os emissores individuais, como a gente no dia a dia, ou um youtuber, tem um estilo ali mais pessoal. E os emissores organizacionais, como as empresas, governos, ONGs, fala com o público mais amplo, usa vários canais, redes sociais, imprensa, muita coisa. E tem até órgão emissor, como aquele do RG, que sempre pedem formulários, ou órgão expedidor, pode ser assim que esteja. E nós podemos ser emissores individuais, mas também podemos representar uma organização, ou até uma marca. São muitas possibilidades. Um dos maiores desafios de um emissor é quebrar as barreiras da comunicação. Isso inclui lidar com diferenças linguísticas, ruídos e falta de conhecimento do público sobre qualquer assunto que você queira falar. Se você for usar termos técnicos sem explicar melhor, pode deixar todo mundo boiando, sem entender nada. Além disso, você precisa entender o contexto cultural e emocional de quem vai receber a sua mensagem, para evitar mal-entendidos. Então, para ser um bom emissor, você precisa ter clareza, concisão e empatia. Conheça o seu público, adapte sua mensagem, use uma linguagem clara, sem enrolação. E ouça de verdade o que quem estiver te ouvindo tem a dizer, porque você ajusta a sua comunicação do melhor jeito. Comunicar é uma via de mão dupla, por isso o feedback também é essencial para você melhorar sempre. Espero que esse nosso papo tenha ajudado a entender melhor o papel do emissor na comunicação. Ser um bom emissor é saber o que falar, como e para quem falar. Praticar o que você aprendeu aqui pode mudar totalmente o jeito que você se comunica. Me conta aí nos comentários como você lida com isso no seu dia a dia. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como esse. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.